Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Baran diz que alguém vai sair desta casa, mas não é você. Enquanto isso, Derya, o que significa? Porque diz que minha mala está aqui. Azad quer intervir. No entanto, Baran silencia Azad. Derya pergunta o que aconteceu. Baran, por outro lado, esvazia todos os sacos pretos. Sei tudo. Ele diz que você fez. Diz você se lembra. Deixe quem se despede de Derya gostar do vídeo, vamos ver nosso número. Derya diz que estes não são meus. A mãe livre já confessou, ela diz, não entendo porque você me culpa. Ele diz que te convenceu a fazer as bobagens dele. Você não precisa dizer nada além do que Baran diz. Ele se vira para Derya Dylan e o parabeniza, você venceu. Dylan diz que não há nada a ganhar. Diz porque não entrei em guerra com ninguém. Diz que você está pagando pelo que fez. Depois, vêm os forasteiros. Quando Derya pergunta o que aconteceu, Baran diz o formulário de registro do carro que alugou. Ele diz confessar tudo. Ele disse que você estava naquela área no dia do incêndio. Então ele diz que também falou com o professor Metin. Quando Derya diz palavrões para Dylan, Baran intervém. Ele diz que você nem vai mencionar o nome dele. Ele diz a Derya com uma expressão de desprezo que ele não é alguém como você. Venha para Baran Derya. Diz que você tentou matar uma pessoa. Quando Derya não consegue encontrar uma maneira de escapar, ela é forçada a confessar. Ele diz que fiz isso apenas para você e sua família. Por favor, perdoe. O nome da empresa também está manchado na minha família. Ele diz que não posso ir para a cadeia. Ele então se desculpa com Baran. Mas Baran diz para se desculpar com quem ele tentou matar. Ele diz que decidirá o verdito. Se Derya diz isso. Ele se vira para Dylan e pede desculpas a você também. Baran diz que você vai se desculpar com alguém que magoou, se desculpar direito. Derya e Dylan pede desculpas pelo que fiz. Dylan se vira para Baran e diz a ele para não entregá-lo à polícia. Ele diz que se houver um pouco de humanidade nele, esse fardo é o maior castigo para ele. Baran não espera tal punição. Diz-te em certeza. Baran diz para jogá-lo fora. Quando Gul expulsa Derya, Gul não tem nada a dizer para seu prazer. Derya diz o que você está olhando, ele está atuando em um teatro. Rose responde, sim, e é muito emocionante. Enquanto Frat observava o que acontecia, ele também gostou das palavras que Gul disse a Derya. Lá dentro, quando Azad está prestes a sair do corredor, Baran diz a ela para esperar. Ele diz que vamos conversar. Baran diz como você pode fazer isso. Ele conta como entrou nisso. Azad diz que há coisas de que não gosto. Ele não imaginou que você estava indo para a cabana. Baran diz como você pode esconder o que estou procurando em todos os lugares. Diz como você pode estar do mesmo lado que um assassino. Baran Azad, não posso puni-lo. Você conhece os costumes da liberdade, diz ele, corta a punição. Baran diz que se você conhece o costume, castigue-se. Sai da sala. Por outro lado, Gul e Derya falam sobre Derya na cozinha. Ele diz porque você não o puniu. Espero que sua misericórdia não te machuque. Enquanto Baran está no jardim, Derya vai até ele. Ele agradece. Baran diz que você não precisa agradecê-lo. Isso é o que deveria ter sido. Baran pergunta a Derya porque você perdoou Derya. Derya diz que Derya está fazendo planos para o futuro com você. Possuído demais. É por isso que me senti bem. Baran diz que não pode aceitar isso. Após, não é assim. Eles foram feitos para serem como mamãe e papai. Ele diz que quando algo acontece com um, o outro também sofre. O telefone de Baran toca. O chamador é Okan. Ela agradece por tudo. Todo esse tempo pensei que você não acreditasse em mim, vivi com essa tristeza por dias. Talvez tudo o que você fez foi para me proteger. Mas você não viu a ferida em minha alma. Baran diz que fiz tudo o que pude para protegê-lo. Essas palavras deixaram Baran muito triste. Dylan diz que seria melhor se você compartilhasse um pouco em vez de guardar tudo para si. Mesmo assim, obrigado por tudo. Asad vai até seu quarto e procura sua cidade natal. Diga-lhes para preparar a sala. Ele diz que está voltando para sua cidade natal. Asad começa a recolher seus pertences. Ele pensa consigo mesmo que também há deslocamento nessa idade. Derea chega à mansão. O destino não quer deixar Derea entrar. Baran diz que tem instruções definitivas. Asad diz que tem novidades. Lady Asad silencia Kader. Pegue Derea o que você precisa do seu quarto. Então ele me diz venha comigo. Derea entra no quarto de Baran e Dylan. Kader e Gul discutem a chegada de Derea à mansão. Enquanto isso, Baran retorna à mansão. Kader pede à senhora um café turco. Asad e Derea conversam. Ele diz que seu comportamento altruísta com Derea prejudicou você e a mim. Dylan leva Gul aço para Baran. Ele diz que o chá estará pronto em breve. Baran diz o que você comeu. Quando ele diz que não, ele pede a Gul um segundo garfo. Ele diz que vamos comer juntos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus. E ativar as notificações para ver mais vídeos. E ativar as notificações para ver mais vídeos. Se inscreva no canal.